Para você saber como é que foi a armação disso, recomendo outro documentário, sensacional. Esse é fácil de achar, chama-se O Dia Que Durou 21 Anos. O Dia Que Durou 21 Anos. Que título maravilhoso, vê pra gente. É, ele se mostra toda a conspiração do golpe nos bastidores. Entendi. Tinha um adido militar dos Estados Unidos que veio ao Brasil, que estava no Brasil, um cara mafioso, golpista mesmo, era um militar chamado general Vernon Walters. Esse cara começou a conspirar com militares contra o governo do Jango, ainda durante o governo do Jango. O doutor Tancredo, um dia, muito tempo depois, o doutor Tancredo me contou que falou, é, não é por ter sido visto como comunista que derrubaram. Não foi isso que derrubou completamente o Jango. Isso é a versão do Tancredo. Ele, olha, até aí ele estava, você não podia apontar exatamente como comunista, embora contrariasse interesses dos americanos, norte-americanos, nessa Guerra Fria. Mas o Tancredo falou que o que foi fatal pra ele foi ferir a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas. Ah, é? É, porque teve uma greve de sargentos no Rio de Janeiro, fundaram um sindicato, tinha um sindicato de marinheiros. E ele prestigiou esse pessoal. E disse que aí os militares não toleravam, que ele estava empoderando, a palavra de hoje, né? Que ele estava empoderando o baixo escalão das Forças Armadas. O alto escalão não gostou. E aí ele desrespeitou a hierarquia, a disciplina, e que os caras falaram, agora vai virar uma bagunça. Ele estava esperando um pretexto. O Tancredo acha que esse foi, ele falou isso comigo, esse aí que foi o gatilho que gerou tudo. O rastilho de pó que fez, surgiu o golpe de 64.